Olá pessoal, quer algo bom para acrescentar em seu almoço? Então, essa receitinha vai te ajudar. É uma delícia, super barato e fácil de fazer. Tenho certeza que todos que experimentarem vão te pedir a receita. Então, vamos começar? Para essa receita, vamos precisar de uma couve-flor. Essa couve-flor tem aproximadamente 800 gramas. Meia xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, dois ovos, uma colher de chá de sal, uma de páprica doce e uma de tempero. E farinha de rosca, que é opcional. Vou levar essa couve-flor já higienizada para poder cozinhar. Agora que a couve-flor já está pronta, vamos misturar todos os ingredientes e já vamos finalizar. Não deixe de comentar aí quem vai fazer. É uma receitinha barata e que vai render muito. Após cozida a couve-flor, passei ela em água fria para parar o cozimento e deixei escorrer. Vou deixar aqui ao lado a mistura que fizemos e também um pouco de farinha de rosca. Deixei a panela aquecendo o óleo. Então vamos pegar agora a couve-flor com o garfo, passar na nossa misturinha, escorrer e vamos levar para fritar. As primeiras eu vou fazer sem passar na farinha de rosca, para vocês poderem ver a diferença depois. Vamos passar a couve-flor na mistura e depois na farinha de rosca. Veja que ela fica bem sequinha, então ela não vai ficar pingando na panela igual as primeiras. E assim eu vou fazer com todas e já volto para mostrar como ficou. Agora com todas prontas, não dá muita diferença entre elas. Veja, essa aqui é que eu não passei a farinha de rosca. Essa aqui é que eu passei a farinha de rosca. Todas duas ficam uma delícia. Gente, então esse foi o resultado da nossa receita de hoje. É uma delícia. Eu espero que vocês façam. Compartilhe e eu aguardo vocês no próximo vídeo.